É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Deixa os cara de mimimi que nós vamos ritmando a favela Só putaria, do jeito que elas gostam Hoje a finalidade é bailir na comunidade Vou encostar com os brother pra tomar um adione walk Hoje a finalidade é bailir na comunidade Vou encostar com os brother pra tomar um adione walk O bailão tá meca, o resumo é faz Vou comer a bucetinha, das barbimantraque 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 Hoje é poque, poque nas bebês De zampa, vítimo de vagabundo é assim O macan que comer piranha vai Hoje é poque, poque nas bebês De zampa, vítimo de vagabundo é assim O macan que comer piranha vai Hoje a finalidade é bailir na comunidade Vou encostar com os brother pra tomar um adione walk Hoje a finalidade é bailir na comunidade Vou encostar com os brother pra tomar um adione walk O bailão tá meca, o resumo é faz Vou comer a bucetinha, das barbimantraque 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 Hoje é poque, poque nas bebês E samba, ritmo de vagabundo é assim Hoje é poque, poque nas bebês E samba, ritmo de vagabundo é assim Hoje é poque, poque nas bebês E samba, ritmo de vagabundo é assim